Fala aí galera, aqui quem falou, vou hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de... Songs of Six, pessoal, seguinte, a galera tá trazendo aqui as comidas aí finalmente, né, então brotou aqui o negócio, vai subir bastante o valor de comida, bastante entre aspas, né, na verdade, isso aqui não é muito não. Então, pelo visto a gente vai ter que aumentar então as reservas, certo, um pouco mais de frutas, talvez, mas isso aqui deixa trazendo, eu tô trazendo também o pão lá de baixo, né, porque aqui raramente tem, apesar que não tem muitos humanos aqui, mas, né, se quiser um pãozinho tá trazendo lá de baixo, e além disso, né, um pouco mais de carne, eu acho que não seria uma má ideia, peraí, tentar aqui um pouco, ah, já tá no máximo, né, tá, pega um pouco de carne aqui, vou mandar buscar, né, Então, se tiver aqui do lado, traz aqui pra cá, e é isso, né, um caque de comida, bastante coisa, isso aqui muito provavelmente vai subir bastante a lealdade da galera, quando começar a tranquilizar, falando, ó, tem comida, galera, tá de boas, certo, outros escravos, achei o botão aqui que eu queria, hum, isso é, desliked by our citizens, tá, então eles realmente querem escravos de outras raças, certo, você... Ah, você também gosta de escravos de outras raças, todo mundo gosta de escravos de outras raças, essa galera aqui não é muito boa, não, então tá, né, ok, desde que não seja a raça deles, eles estão, né, ou a espécie deles, eles estão, né, de boas, galera, a gente tem, então, dois prisioneiros, aparentemente, certo, então, eu ia ver o negócio, né, do sistema de saúde, de saúde, né, de justiça e tal, mas parece que eu não vou precisar, ah, tá, esse prisioneiro tá dizendo que é inocente, ele quer ir pra corte, esse aqui também quer ir pra corte, ok, ah, prisão, tá, entendi, entendi, eles ficam quatro anos presos, talvez aprendam a lição e virem cidadãos produtivos, não impede o crime muito, mas... Pô, da hora, então a gente pode ficar vendo aqui quais as raças que vão vir aqui cometer crimes e tal, e aí a gente pode, ah, né, essa aqui vai escravizar, não, essa aqui a gente solta, não, essa aqui executa, certo, então a gente pode fazer diversas coisas aí, inclusive, se eu não me engano, a gente pode dar medo nos caras, né, através de execuções e tal, e... E diminuir, assim, o crime também, certo? Galera, vocês podem notar aqui que as ruas estão um pouco diferentes, né, então eu mandei fazer principalmente na parte aqui capital, é... Fiz a reposição, né, então eu terminei aqui a pesquisa de, enquanto eu tava esperando a colheita, eu terminei a pesquisa aqui, de paved roads, certo, a gente pode fazer ruas com pedras, basicamente gastei todas as minhas pedras e tá faltando ainda mais um pouco, certo, mas, ó, tá vendo, aos poucos eles estão repondo aqui, e... Bom, a gente tá minerando também, eu também tirei toda a galera da pesquisa justamente pra poder fazer isso mais rápido, porque é muito trampo, certo, então deixa a galera pegando as pedras aqui, os humanos, e aí leva as pedras pra lá e tá tudo certo, né? Eu também tô fazendo aqui, pessoal, está faltando pedra pra isso, ah, tô fazendo um pequeno armazém, isso aqui vai ser um armazém intermediário pra receber essas coisas aqui em volta, certo, e depois a gente envia pra outros lugares, acho que vai agilizar um pouco, né, a nossa... Ah, nossa produção, certo, fazendo esses armazéns assim, também, obviamente, tô fazendo, então, mais dois campos aqui pra gente poder fazer ainda mais comida, certo, porque a gente tá começando a comer as rações, não é ideal, né, não é uma comida muito saborosa, então, bom, vamos ver, iris, boriris, vamos fazer o que é possível, né? Ah, vamos deixar, então, eles fazendo aqui, velocidade 250, aos poucos eles vão, então, construindo o que falta aqui com pedras, certo, inclusive, clay rock, se tiver algumas pedras aqui, pode ir tirando, também pode ir tirando um pouco, certo, então, provavelmente vão fazendo aí, e, ó, trouxeram aqui e terminaram o warehouse, certo? Essa warehouse, então, basicamente vai ser metade carne e metade puro, certo, então, basicamente só pra receber aqui em volta, tá vendo? Ah, pode deixar emprego automático, né, se precisar de gente, eles já vão colocar emigrantes, então, tem alguns humanos que estão saindo, por que que eles estão saindo? Muito provavelmente eles estão vazando da cidade, porque eu tirei a profissão que eles amavam, né, de pesquisador, talvez eu deva manter, então, alguns, só pra eles não encherem tanto o saco assim, certo, uns humanos sujos aqui, humanos sujos, humanos sujos, humanos limpos, enfim, certo, isso aqui vai subir bastante a lealdade deles, logo, logo, eles vão querer voltar, então, pra cidade aí, vai estar tudo certo, tá? Tá, tá, 53 caras trabalhando, acho que é mais do que suficiente, né, tá basicamente fechando ali, fechou aqui, aqui também tá de boas, fechou aqui também, aqui eu fiz um experimento, aí ficou legalzinho, né, essa mistura de ruas aí, é como se acabasse, ele só pavimentou até aqui, e aí chegou lá e acabou, certo? E, ó, fazendo uma grande conexão, né, com essas ruas, diferença das ruas, pessoal, tem algumas, né, primeiro, essa aqui de pedra, ela requer menos manutenção, né, suja menos o pé, que faz bastante sentido, vamos ver aqui, então, ruas, né, essa aqui é uma rua normal, ela vai dar, então, acesso a rua 50%, não é mais necessidade, velocidade mais 10%, não é das melhores, dá um pouco de harmonia, ah, interessante, ela dá harmonia, não tinha me tocado, Essa aqui, ela tira harmonia, então, a minha espécie não vai gostar tanto, mas vai aumentar 80% de acesso a ruas, o que meio que countera, né, aquela penalidade, aquela perda ali, velocidade mais 15%, então, 5% melhor do que essa, e tem mais durabilidade, ou seja, ela requer, nossa, 20% pra 70%, quer muito menos trabalho aqui do janitor, certo, que é o zelador, então, deixa ele aí trabalhando, né, vai ficar um pouco mais fácil de manter, talvez precise de menos mão de obra, né, Tá terminando, inclusive, de fazer esse negócio, cortando aqui todos os negócios, beleza, agora a gente vai começar a fazer esse negócio, boa, quanto que eu tenho? 51 de gado, é, rapidinho, a gente vai encher, certo, botou aqui, vintão, employees, logo, logo, então, eles vão trazer aí os aurocs, Temperaturas extremas, é, tô ligado, e, bom, aqui também estão terminando de fazer, perfeito, né, sobrou pedra, quase nada, clear rock, vamos trazer, então, aqui, ó, a limpada nessas pedras, deixa aí sobrando, pronto, vamos guardando aí, caso precise, ó, aqui, ó, tá vendo? Acabou de gastar todo o livestock, basicamente, pra colocar, então, mais carnes ali, pra serem feitas, boa, os humanos, acho que estão voltando, tem um monte de cretônia aqui, um monte de cretino, querendo vir pra cá, e tilapes também, né, tem, tem bastante até, tava falando 300, faz 325, eu vou ligar o laboratório logo, logo, eu vou precisar de mais gente, talvez até 350, viu? Zero, bom, aparentemente, cara, tá difícil manter essa comida, hein, talvez eu precise, então, 82k, importar um pouco de comida pra completar, vamos fazer o seguinte, eu vou importar, qual que é a comida que é mais barata, 71, 9 o pão, velho do céu, 40, 40, 20, 30, 70, 20, é o pão mesmo, Pelo visto, o pão é o mais barato que tem, ninguém gosta muito de pão, né, tirando os humanos, eu tenho bastante humanos, né, então, não é de todo mal, eu tenho bastante disso aqui também, né, então, enfim. Tá, e grãos, ok, ok, vamos então importar um pouco de pão, que é o mais barato que tem, aqui tá mantendo pedra, tá mantendo também ferro, vamos importar, então, pão, certo? Eu quero manter, pelo menos, 50% do meu armazém, certo? Então, automaticamente, vai fazer aqui as ordens de compra, vamos ver se vai diminuir 80, 79, realmente deve ser muito barato, né, deixa eu ver. Tá vindo aqui, ó, 700 pães, pronto, problema de comida, basicamente, acabou, certo? Não é comida favorita demais, né, de todo mundo, mas tudo bem, ok. Seguinte, você aceita pão, mas não importa, né, às vezes a gente vai receber lá em cima, seria ideal trazer, bom, é, eles produzem, acho que eu não vou precisar trazer, apesar que é aqui que eles gostam, né? Fazer o seguinte, eu vou pegar um pequeno aqui, vou mandar, opa, sempre trazer, sempre puxar pão, tá, então, lá de cima, se tiver sobrando, sempre mantém esse cheio, porque daqui ele pega e leva pra cá, pro lado, né, pra íter, e aí a íter dos humanos sempre vai ter um pouco de pão, e aí vai ficar tudo certo, beleza? Eu acho que faz sentido. Comentei um pouco aqui o meu limite de pão, né, deve ter, quer dizer, em breve, acho que ele vai pedir mais um pra completar. Ele vai esperar esse aqui terminar, né, um por vez, tá bom? Três barilhiz. Tá, então terminamos aqui, ó, 44 animais, aqui tem 35 animais, perfeito. Aqui também, né, eles só, basicamente, vão aceitar esses negócios, né, ou então a carne e o couro, certo? E aí, como a gente tá usando o couro aqui na área, a gente vai, então, basicamente, falar, ó, couro aqui nada, couro aqui, traga isso. Então, traga todo o couro pra cá, traga mais carne pra cá, certo? Automaticamente, então, eles vão trazendo, ou posso dar um empty, aí eu não vou precisar puxar, porque ele vai puxar de outros lugares. Eu posso fazer isso aqui, ó, não vou pegar, não vou pegar, certo? O que isso significa? Então, significa que eu vou mandar tudo que tiver daqui pra lá manualmente, certo? Então, tem um carregador aqui que, ó, tá vendo? E automaticamente vai começar a mandar lá pra baixo, sem eu ter que mandar nada. Então, eu acho que vai dar bem certo. Podia até fazer mais um desse aqui, né, e mandar pra outro lugar também, fica bem legal. Com os negócios próximos aqui, acho que não vai precisar de muito trabalho. Deixa eu ver se você tá conseguindo fazer esses. 290, 405, 399, beleza. Aí, aqui em cima, 257, tá faltando bastante. 408. Esse aqui foi bom, esse aqui foi horroroso. Provavelmente porque tá muito longe, cara. Os caras que trabalham aqui tão muito longe, tão muito, muito longe. Faz o seguinte. Primeiro, manda um desse aqui pra cá. Certo? Só pra gente deixar organizado. Isso, vai cortando aí. Bom, em breve vai faltar um pouco de madeira, né? Então, talvez a gente deva fazer esse negócio. Corta umas madeiras lá embaixo, que tá sempre faltando. E vamos pegar umas madeiras aqui. Toda essa galera, 41 maluco parado. Na verdade, não precisa ter 41 maluco parado. Vamos vir aqui, então. 90 trabalhadores, menos 9, né? Perfeito. Então, só a galera que tá desocupada mesmo, vai começar a cortar, né? Porque estão todo mundo muito roubados pra usar isso. Beleza. 80k. E os pães logo, logo vão chegar. Ainda não chegou? Nossa, tá vindo de longe. Ah, não. Esse aqui é 128. Tá chegando um adicional. Então, ou chegou... Ah, já chegou aqui, tá vendo? Um trilhão de pães, tá vendo? Que estão sendo trazidos. Boa. E esses pães aqui no chão? Na rua, tá vendo? Degradando 370. Ah, não. Peraí. Essa aqui é a carroça. Eles estão descarregando, tá vendo? Ah, que da hora, cara. Que da hora. Eles estão descarregando. Bom, enfim. Tem pão a rodo, certo? Então, a humanidade claramente não vai ter fome, não vai ter problema nenhum. E aí, a gente vai receber. A gente podia até fazer um negócio intermediário, né? Tipo, uma mini more house dessa. Só pra receber pão aqui perto e mandar lá pra baixo também, né? Seria um negócio manual que a gente pode fazer. Mas, por enquanto, acho que tá bom assim. Certo? Logo, logo eles fazem a construção. Ah, tem tilapianas chegando. 303. Bom, com a comida subindo ali, acho que vai ficar bom. A carne também tá subindo bastante. Ah, tá fazendo rações também. Que vai ajudar a dar um buffer. Eu deveria fazer um armazém de rações. Talvez deixar um pouco guardado, espalhado pela cidade, né? Numa emergência. Pode não ser uma má ideia. Então, traz um pouco de ração ali pra baixo também. Certo? Acho que não é uma ideia deixar guardado. Pra, né? Se tiver algum problema e tal, puxa ali. E galera lá de baixo, daqui de cima, vão poder comer, né? 290 é negativo. Aparentemente, tá fraquejando bastante. Minha posição de... Sério? É porque eles não acordaram? Ah, agora tá alterando. Beleza. Pelo que eu entendi, então, existe tipo um pool negativo de ciência. Certo? Que a gente tem que alterar, né? Com mais cientistas. Então, chega uma hora que a gente realmente vai ter que ter... Ou fazer upgrade nesse negócio. Upgrade, isso aqui, precisa de 384 de ferro. E não seria muito difícil. Posso fazer isso aí, sim. Ou simplesmente fazer mais um desse, né? Empregar um monte de humanos a mais também. Pode ser uma alternativa. Mas vamos tentar, então, juntar esses negócios aí. Vamos fazer. Tá. As ruas de pedra estão feitas. Tá tudo certo. Aqui também tá tudo certo. A exportação, eventualmente, de gado a gente vai fazer, né? Aparentemente, lá em cima. 72 e 77. Por quê? Porque muito provavelmente ele não conseguiu... Ah, tem 16 caras trabalhando. 19. Vou botar 19 ali trabalhando. Acho que vai ser o suficiente. Tem 7. Aqui tem 20. Certo. E tá. Ouro tá começando a sobrar bastante. Então, muito bom. A gente pode fazer esse couro também, ao invés de fazer armaduras, né? Como eu já tenho algumas aí. Eu posso começar, então, a mandar produção pra começar a fazer algumas roupas. Roupas, né? Vão começar a alegrar as pessoas. Eu vou fazer o seguinte. Você, cara... Não usa roupa, não. Você também não usa roupa, não. Certo? Não sei se escravo usa. Tem 4 por aqui também. Acesso. Opa. Também não dá roupa pra eles, não. Certo? E tem um bicho. Cadê o bicho? Aquele apartamento sujo, feio dos insetos. Cadê ele? Não. Ele deve estar trabalhando na mina, né? Porque aqui é esse bicho. Tá vendo? Então, esses bichos aqui, eles são bons mineradores. Eles acabam vindo pra cá, né? Trabalhando ali embaixo. Fica tudo certo. Bom. Fiz o arerês. Mantendo aqui bastante pão. Tá tudo ok. Galera, outra mecânica que a gente vai introduzir agora. Nobres. Vamos pegar uma pessoa que parece ser boa. 65 anos, tá meio véia. 24 anos, tá bom. É uma cavadora de argila. Boa saúde. Corre muito bem. É, parece uma pessoa saudável e tudo mais. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa aqui e vou elevar ela pra nobre. E aí, existem vários tipos de nobres, certo? Então, posso fazer, por exemplo, um mestre da fazenda, que vai dar alguns bônus. Narcocrata, né? Que daria bônus pra ópio, por exemplo. Mestre dos banquetes, né? Daria um efeito maior pras comidas e tudo mais. Se eu tô fazendo muita produção de animais, ó, de livestock, tá vendo? Mais 20%. Eu acho que é 20%, né? De produção pra tudo que é livestock. Então, só pra comparar... Vou pegar esses números aqui, né? 500 aqui. Isso, caiu, hein? 500, 500. Será que foi a falta de ciência que fez isso aqui? Se for, é bem perigoso ficar negativo. Bem perigoso. Dá uma olhada aqui. Bônus. Quarteirinho. Penalidade 0%. É, não parece que tem penalidade, não. Sei lá. Por que tá tão baixo assim? Certo? Agora eu não vou achar a mulher mais. Boa saúde. Lutadora. Ok, tá. Whatever. Então, você vai ser mestre do gado. Certo? E aí, isso aqui vai, então... Ó, tá vendo? Fica com uma roupinha ali meio roxa. Então, agora se tornou uma nobre. E aí, ela vai dar um bônus aí pro gado do mais. Certo? Então, a gente tem as vantagens agora. Se eu não me engano, eu precisaria colocar... Eu não sei se eu preciso, mas tem um tipo diferente de casa aqui também. Chamber, tá vendo? Precisa de muito trabalho pra manter, né? Tá, eu tenho dinheiro pra fazer alguns chambers, talvez. Caberia um aqui? Tenha pau. Será que tem outros tipos? Não. Olha, cabem aqui. Cabem aqui. Só que eu gostaria de colocar mais alguma coisa ali em cima. Certo? Vou fazer o seguinte, então. Pera aí. Esse aqui tá vendendo excesso de carne. Ah, tá ao contrário. Ele tá vendendo muito. Faz o seguinte. Vende a carne. Por isso que tá faltando carne. Vamos deixar pelo menos... 25% do stop. Ah, enfim. Aqui vai quebrar mesmo. Faz o seguinte. É o carne, gado, talvez fruta e arroz, né? Vai quebrar esses aqui. Fazer, talvez, misturado com o chamber. Vamos fazer, Dennis. Três, quatro, cinco. Certo? Vou fazer uns chambers no meio. Depois a gente faz certinho... ...ações. Pega um desse. Pega um desse. E pega um desse. Vou fazer. Vira pra cá, vira pra lá, vira pra cá, vira pra lá. Aliás, se quiser muita frescura... A gente coloca um espacinho entre eles e bota uma decoração, alguma coisa também. É bem frescura, mas... Dá um espaço assim. Assim. Aí se faz assim. Certo? E aí vai descendo. Para os nobres e tal. Tá tudo certo. Aí... Bom, depois eu vejo o que eu faço aqui, mas... Principal. Essas... Coisinhas de exportação a gente vai fazer depois. Certo? Deixa a carne aí. Realmente, eu... Eu acabei fazendo mais carne ainda, né? E peguei um bônus de nobre pra fazer mais carne ainda. Sendo que eu meio que tava vendendo minha carne. Então, herp, derp, derp. Fazer o quê? Tá. O gado tá aqui. Teria seis, setenta e sete. Quarenta e quatro. Setenta e oito. Tá bom. Então, gado a gente já tem, né? Só tem que tomar cuidado pra não faltar... Gente. Faltar produção aqui. Vamos ver se ele vai terminar o dia fazendo. Trezentos e noventa. Todos os tendes estão feitos. Feito. Agora a gente não precisa botar mais nada. Beleza. Se sobrar carne, tá bom, né? Só vai atrair mais gente e ninguém vai passar fome. Tá tudo certíssimo. Certo? Esse aqui vai precisar, então, de... Tá. Muitas mobílias. Muitas, muitas, muitas. Ó, eu só queria delimitar aqui, né? Botar o caminho. Depois eu coloco os outros. A gente vai fazer, então, o seguinte. Setial. Setial. Já sabe onde eles vivem, né? Onde eles vão viver, pelo menos. São vinte joias e cinquenta roupas. Roupa é... Roupa, não. É tecidos. Baratinho esse aqui. Ah, vai. Pega um monte aí. E joias. Isso aqui é mais cara. Uh, seria vinte K em joias. Mano do céu. Muito ruim pra minerar. Tem inseto lá dentro, né? Tá. Boa. Tem uma joia lá no canto. É, não tá tão longe assim, pessoal. Seria possível esticar uma rua até ali em cima e... Começar a minerar um pouco de joias. Não seria impossível, não. Vou pegar uma ruazinha aqui. Faz de barro mesmo, depois a gente faz a outra. Eu tenho pedra pra caramba, né? New road. Na teoria, a gente vai fazendo lá em cima. É aqui, eventualmente, vou fazer uma muralha aqui. Mais ou menos aqui, assim. Imagino, eu, né? Que vou fazer uma muralha mais ou menos aqui e tal. Aí, provavelmente, eu vou passar no meio aqui, tá vendo? Tá. Uma coisa mais ou menos assim. Eu não sei quanto que vai precisar. Então, basicamente, faz roads normais aí. A gente vê depois. Tá. Cinco. É, em teoria, lá no canto, né? Que a gente vai ter que viver. Mais ou menos isso aí. Estão se trampando aí. Bastante trampo pra fazer. Inclusive, eu tô vendo aqui, ó. Tá vendo? Essa terra abatida. Realmente, eles estão usando bastante esse território aqui, né? Pra passar. Que é mais rápido. Olha lá. Então, realmente, a gente deveria ter uma alternativa de ruas aqui. Ou uma coisa do tipo. Essas ruas aqui também. Bom, por que não? Nem que seja meio rural. Faz aí. Depois a gente vê o que faz. Lá em cima, a gente vai precisar de um trabalho especializado. Pra começar a barra e terminar, então, aqui. Vou fazer um pequeno armazém. Muito provavelmente de pedra mesmo. Certo? Um armazémzinho. Isso. Minério e tal. Lá em cima. Pra começar a trazer os materiais necessários pra construção. Coisa toda, né? Vamos colocar... Agora que eu vi. É aqui que tá a joia. Espera aí. Aqui que tá a joia. Isso aqui é... Ah, metais, né? Tá. Muito pouca joia que tem. Mas é... É o pouquinho que eu vou ter. Que bom. Certo? Então, posso colocar mais ou menos aqui. Talvez aqui mais pro meio. Tá. Whatever. Faz aí. Qualquer coisa a gente pode expandir dentro da montanha, viu, pessoal? Não é impossível, não. E a gente vai colocar, então, uma galera pra trabalhar ali. Workstation. Tem que ser já temporário, né? Bota aí. Então, eles vão empregar aqui a galera. E aí, já vão começar a trabalhar, começar a construir. Bom, basicamente tudo aqui na área, tá vendo? Trazendo as pedras aí nessas sauras. Fazendo a expansão de cima pra baixo. Boa. Trazendo aqui também. Boa. Cortando umas madeirinhas também. Boa. Isso. Fizeram ali tudo. Boa. E aí, aqui tá faltando, então, basicamente madeira. Pode pegar. Opa. Pega aí as madeiras. Então, pega tudo. E limpa as pedras aí também. A gente vai precisar de qualquer forma, né? Qualquer coisa a gente vai trazendo aqui pra dentro. Quem não tiver o que fazer, já vai fazendo isso. Perfeito. Tá vendo? Então, desempregado, não tem. 350 tilápias. Então, a gente tá no máximo, já que eu tinha setado. Muito bom. Não lembro. Eu posso fazer mais de um nobre? Nobres podem dar bônus para vários aspectos e tal. Aqui, ó. Tem os vários slots de nobres. E eu acho que ainda tenho... Não é só um aí. Liberado. Beleza. Eles estão fazendo ali a construção. Beleza. Então, aqui já tá tudo certo. Posso até colocar, então, construções. Fazer umas casas. Então, se for pra fazer a casa dos insectoides da vida, eles gostam de... Casas comunais, né? Então, tipo, longhouses e tal. Ah, tá. Faz de pedra. Aproveita a parede ali. Não, é uma má ideia, não. Não lembro se dá pra construir dentro da montanha. Deixa eu ver aqui. Tem um exemplar? Dá, tá vendo? Eu poderia fazer umas casas dentro da montanha aqui, tá vendo? Não daria problema nenhum. Não, não. Ok. Vamos fazer isso aqui mesmo, então. Aparentemente. Cavar dentro da montanha. Puxa mais ou menos isso. A gente vê exatamente o que vai ser feito. Cavar ali em cima também. Preparar ali também. Aos poucos eles vão ficar buscando e tal. Aqui você... Bom, você pode trazer pão. Isso. Se não me engano, eles comem carne também. Então tem que trazer aqui. Se quiser trazer fruta, mas eu acho que eles não vão querer comer, não. Bom, vai ter outras espécies aqui no momento. Então traz aí tudo. Nossa, vou com 9k de carne. Mano, tá infinita a comida. Eu realmente acho que exagerei. O que não é ruim, é muito bom, na verdade. Então a gente vai aproveitar e vamos mandar mais algumas tilapias aí. Certo? Inclusive agora eles fazendo roupas, né? Muito provavelmente eles vão começar a pegar. E aí vão ficar felizões e tal. Enfim, lealdade está em 98%. Felicidade. Já viu dias melhores. O que é que é, filho? Já tem imobílias, né? O couro, tá sobrando couro? Tá. Vamos pegar mais um couro, então. Beleza. E o fato de eu ter colocado um nobre dessa raça aqui também, com certeza acaba deixando eles ainda mais felizes. O que é bem legal também. Ó, nobre mais um, tá vendo? Então dá esse bônus aí. Você trouxe, então... É bom, só faltam... Então a gente tem os tecidos. Falta, então, as joias. Eu não tô afim de gastar 22k pra pegar. Então, eles vão alerir esse. Vai o seguinte. Mais gente. Face favor. Certo? Você aqui auto-employ. Se precisar de mais gente, que venha. Vai trazer ali as comidas e tal. Não deixa ninguém passando fome. Perfeito. Aí a gente vai precisar de algum serviço, né? Como a gente já sabe. Então, civics. Se tiver alguém passando muito frio, prestes a morrer, é interessante ter esse negócio. Idealmente a gente ia fazer aqui, né? Tá. Acabou? Acabou. Certo. A gente vai colocar, então, um poço também pra poder beber água e tal. Uma coisa, você tá... É para o ímpar. Gente. É... Para. Infelizmente, não tem um centro, centro mesmo. Daqui é... Cuito. Sendo assim... Tem um centro, né? Então, ele não cabe nenhum dos dois lados, né? Certinho. Pode botar, então, um poço, sei lá, aqui. Eu podia fazer assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Vou botar um poço aqui no meio. Pega as ruas e passa em volta, pode ser? Depois eu me ajusto aqui em volta. Cuito. Então, tem água. Vai ter lugar pra eles, né? Utilizarem várias coisas. Lavatório também a gente vai precisar em breve. Pique-eater também pra pegar as comidas. Pode ser bem interessante. E as casas a gente vai colocar lá embaixo, né? Isso aqui vai dar um... Nossa, velho. Demora muito pra cavar. Mas muito. Não tem muito o que fazer, pessoal. Basicamente, esperar. Se puder, talvez, trazer um pouco de material de construção. Mantenha aí, né? Que vai precisar. Tem um pouco de comida aqui também na área. Boa. E mais tilápias vindo, né? Quantidade de comida absurda lá crescendo. Então, mais alguns odd jobbers também liberando. É muito bom também, né? Bom, produz aí. Tá, ali em cima, então, a gente vai começar a produção. Ih, cadê o work? Tem o que, então? Não sei se eu vou precisar de pesquisa pra isso. Mina de joia precisa. Ok, mais. Precisa de mil e pouco. Uau. Pra fazer a nível 2 do laboratório, precisa de quanto? Improva de laboratório. 1.200, que aí liberaria, né? Laboratórios melhores. Bom, teoricamente, eles estão pesquisando, né? Assim que amanhecer de novo, eles voltarem a trabalhar no turno noturno. Pra conseguir fazer alguma coisa. Ó, tá subindo ali. Boa. Quase fazendo mais um mega laboratório mesmo. Manidade tem, né? E vida e tal também tem. A gente tá conseguindo importar de boa. Ok. Inclusive, tô com 100... Nossa, tô com um monte de... Livestock. Faz o seguinte. Vender. Não dá pra botar mais um bônus, né? Tá bom. Fez aqui tudo. Esse aqui tá exportando mobílias. Vamos exportar, então, Livestock. Certo? Vamos exportar... É. É. Então, se tiver mais que 25, mais que 12 de gado, basicamente, vai exportar. Vai dar uma grana violenta, pessoal. Violenta mesmo. Tá. Tem um poço aqui. A galera pode comer e tal. Boa. Tem a galera parada. Porque todos os slots aqui em volta estão, né? Já ocupados, pelo visto. Então, vamos lá. Smart Remove. Tchau. A gente não precisa deles. Porque eles estão cavando e tal. Beleza. E a gente vai fazer, então, né? Pra dentro da caverna, algumas casinhas também de insectoides. Por que não? Eu tenho sem teto? Não. Só tem oito sem teto. É muita coisa. É, pessoal. Tô achando muito lento mesmo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou aceitar mais 100 humanos. Certo? E eu vou dobrar nossa produção aqui. Então, a gente vai ter... Deixa eu ver. 3, 4. Manda mais um level lá. Um de trampo que eles vão ter que... Pra fazer isso aí. Mas eu acho que vai valer bastante a pena. Certo? E tá. Eu tô fazendo, então, aqui uma íterim, né? Pra começar a pegar comida. E eu vou começar, então, a trazer também... O banheirão lá pra cima. E até os escravos tem que ter, né? Algumas coisas básicas. Senão eles vão revoltar e tal. Então, a gente vai lá. 1, 2, 3, 4. Certo? Basicamente, tá terminando. Espaço aqui também tá aparecendo. Vou fazer, então, algumas casas. Deixa eu ver se já cabe. Hum... Idealmente, fazer talvez mais 1 ou 2. E aí? Boa. Então, deixa eles trampando aí. Bastante coisa pra descer. Acabando ali também. Muito bom. Aqui também tá... As entradas. Falta o quê? Falta mobílias. Eu acho que eu deveria fazer isso aqui, finalmente, né? Ficar maior. Ao invés de fazer isso... Pega. Faz o seguinte. Desce. Basicamente, desce. 20 por 20. Eu acho que era assim. Eu acho que era isso. Certo? 20 por 20. Ah... Uf. Peraí que tem uns carinhas aqui meio chatos. Deixa eu tirar eles daqui. Ctrl Shift Shift. Furnish. Só pra ter certeza. Tira isso aqui tudo. Beleza. Tira isso aqui tudo. Certo? Deixa ele já reformulando tal. E a gente vai usar, então... 20. Dois de espaço pra entrada. É. Aqui, como tá muito perto, talvez não precise, né? Inclusive. Deixa eu ver isso de novo. Tá. Hmm. Ele não colocou muito bem, hein? Por algum motivo. Faz o seguinte. Celeta tudo. Remove. Deixa eu fazer direito. Calma. Pelo menos eles pegam o material. Depois a gente faz direito. Ok. Quebra tudo. Tem 34 maluco parado, né? Vamos lá, então, construir. Bom, pessoal. Mais ou menos esse layout aqui. Então, a gente tem workbench aqui, né? Onde eles vão trabalhar no meio, certo? Dos dois lados. Vários negócios de carpintaria. Aqui a gente tem um gunner de armazém. E o resto dos quadradinhos, né? Sem nada no meio. São auxiliares só pra deixar em 100% de eficiência. Com duas portas aqui em cima, certo? E mais duas portas lá pra baixo. Obviamente feito de madeira. A gente tem que dar uma arredondada também. Porque senão, né? Os tilapianos iam encher o saco. E, bom. Basicamente é isso. Aproveitando também o cantinho, né? Então a gente pode colocar umas decorações pra dar um pouco mais de harmonia aqui. Eles gostam muito deste treco aqui. Beleza? Então, botar harmonias pra cá. Botar harmonias pra cá. Infelizmente essa rua aqui não dá harmonia nenhuma, né? Bom, tem isso. Nossa, realmente faz diferença. Olha. Sem um chãozinho de madeira, cara, some harmonia. Por isso que talvez tenha dado uma grande queda. Às vezes o chão de... De madeira, não. De terra. Nossa. Todo mundo vendo notícia aqui. O que ele tá fazendo no chão? Observando. Tá, ó. Deitou no chão pra escutar por algum motivo. Notícias. Ok. A gente já mora as notícias, né? Enfim. Aparentemente aqui terminou também. A gente vai poder, então, fazer houses. Com houses. Tá. E aí daqui... Mais ou menos assim tá centralizado. Sim, basicamente aqui tá centralizado. Então, espaço. Rua. 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 Talvez aqui. É, parece justo. Ó. Então, aqui vai ter bastante espaço. Se a gente tiver... Uh, 128k. Se a gente tiver escravos garamantinos lá. É esse o nome deles? Gartemins. Não sei de onde eu tiro a garamante. Enfim. A gente vai poder, então, trazer eles pra cá. Vamos trabalhar. Vamos fazer o negócio tudo certinho, né? Falta bastante mobília. Mobília que a gente vai voltar a produzir muito em breve. Com a construção aqui do Nucor Carpenter Shop. Enorme, né? Então, bom, galera. Próximo vídeo, então, a gente continua com os grandes carpinteiros. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. Comida mais do que infinita. Inclusive, realmente pode começar a vender aí, se não tiver vendendo. Ah. Parou de vender, né? Parou. Então, pega aqui carne. E vende... 20% do estoque. Se tiver muito cheio, você pode começar a vender a carne. Quanto ela vale? Vale 11. Com valorzinho até. Certo? Então, eu tava realmente exportando demais. Eu tô exportando minhas frutas também, sem querer. Não. Não tô exportando minhas frutas. O que é bom. Bom. Até a próxima, pessoal. Falou. Tchau. 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 Tchau.